Sempre que uma pessoa tiver necessidade de aniversário, tem um ritual que eles fazem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal galera! Fala meus inscritos, tudo certo com vocês? Hoje eu estou animado por três motivos. Primeiro, vamos sair pra jantar, eu, minha esposa e minha filha. Segundo motivo, minha filha do Brasil está aqui, depois de quase cinco anos que a gente servia somente pela internet. E terceiro motivo, graças a Deus, não vou precisar fazer a cirurgia. Então eu estou aqui com essa bota. Olha aí galera, estou aqui então com essa bota de gesso. Como eu não vou fazer a cirurgia? Eu vou ficar 30 dias com essa bota de gesso. Olha aqui, até minhas muletas estão aqui. Minha bicicletinha está lá no carro. Então eu vou ficar 30 dias com essa bota de gesso e depois vou voltar pro cirurgião fazer uma nova avaliação. Para quem não sabe o que aconteceu comigo, corre lá nos últimos vídeos que eu explico o que aconteceu comigo no trabalho. Aí você já fica por dentro do assunto. Aqui está a minha esposa, olha aí, estilo militar hoje. Aqui está a minha filha Jennifer, qual é o estilo? Manequim? E a Dona Mayla não vai junto, a Dona Mayla vai ficar aí. Olha a Dona Mayla aí. Eita, a Dona Mayla faceira, que está todo mundo em casa para brincar com ela. Então galerinha, ai, faltou eu né? Olha o estilo, o que vocês acham? Qual é o estilo que eu estou? Qual é o estilo que eu estou, amor? Miami Vice. Miami Vice. Galera, vocês não vão nem acreditar, eu só tenho essa calça. Aham, sim. Essa aqui, porque é a única que entra nessa bota, olha só. Até parece que não tem dinheiro para comprar, mas é a única que entra na bota. Eu estava até falando para a esposa que eu vou cortar, vou cortar minhas calças para poder usar. Porque eu não posso ficar o tempo todo com essa bota aqui e somente com uma calça está lavando, secando e trocando. Prontos, vamos lá? Aí galera, eu não vou gravar o trajeto para vocês, porque já é noite e não vai aparecer muita coisa. Então chegando lá eu gravo para vocês. O mais ruim galera, é andar com essa amuleta, porque acaba machucando embaixo dos braços aqui. Não tem o que, porque eu não posso colocar 30 dias, como eu não vou fazer a cirurgia, 30 dias eu não posso colocar o pé no chão. Então vai, essa é mais difícil, andar com essa amuleta. Paradinha para abastecer aí galera, a frentista está abastecendo aqui ó. Esse aqui é o centrinho de Lauro galera, então olha como esse país é escuro, olha só. Muito escuro. A semana passada a gente passou aqui, tinha um rapaz, sei lá, tinha alguém fantasiado de palhaço, sentado no banco ali ó. Nós até achamos que era uma miragem, mas realmente era uma pessoa fantasiada de palhaço, sentado no banco ali, não sei se era para assustar alguém. Aí a gente deu o ré e ele saiu correndo. E aí galera, esqueci de dizer do principal, nós vamos jantar num restaurante mexicano. Tô cagado de fome. Chidos o nome? Aqui ó, não sei, Chidos. Vamos procurar um lugar para estacionar aqui, tá sempre lotado galera, sempre lotado. O lugar aqui é muito bom. Inclusive tem uma brasileira, vou ver se ela deixa eu apresentar ela para vocês. Esqueci de dizer para vocês que o restaurante Chidos fica aqui em Lauro. Vamos lá filmmaker profissional. Quem tá achando os Estados Unidos Jennifer? Bem louco. Muito bom. Muito bom. Ó galera, então quando a gente chega aqui, tem, deixa eu mostrar para vocês aqui o cardápio, tem o cardápio para você escolher. Então tem o cardápio normal, você escolhe aqui, com os preços, se quer tacos, se quer, o que que você quer ó. Tem os valores do lado ó. Do lado tem os valores. E aqui ó, a mesa vem, isso aqui não é cobrado viu galera, isso aqui é uma cortesia ó. Como é que é o nome disso aqui? É tipo um Cheetos? É tipo um Cheetos? É 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 um Cheetos? Acho que é um Cheetos o nome disso aqui. E vem um molhinho também ó. Tem até um telão lá em cima lá ó. Para você assistir. É um restaurante latino né, restaurante mexicano. Mexicano. Sim. Muito bom isso aqui galera. O volume tá alto aqui, eu acho que o áudio sai baixo aí, porque o volume do som aqui tá bem alto. Tá lotado, lotado ó. Aproveitando, deixa o like, se inscreva no canal. Quem não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve lá, dá essa força aí. Nossa, é margarita? Olha aí galera, essa aqui é margarita? De mango. Margarita de mango ó. Olha só que legal. E eu vou ficar só no refri, porque eu tô tomando remédio. Ó. A Influência aqui vai tirar uma foto galera, a Influência. Influência, arroba jennifersortica. Aí galera, isso aqui é yuca, que na verdade é a mandioca, com chicharron. Então o nome é yuca com chicharron. Tá bonita essa bebida mesmo hein. Sempre que uma pessoa tá de aniversário, tem um ritual que eles fazem aqui. Então se tiver hoje eu vou mostrar pra vocês. Então galera, essa aqui é a Emily. Tudo bom Emily? Tudo bem? Nasceu aqui Emily? Nasci aqui. Eu morei no Brasil por sete anos pela minha família brasileira. Sou a única brasileira perdida aqui. Isso aí. Fala inglês, espanhol, português. Três idiomas, se precisar de ajuda a gente tá aí. Então galera, essa aqui é a Emily. Estou mostrando pra vocês. O restaurante é o Chidus. É um restaurante mexicano em Lauren, em Maryland. Então galera brasileira que estiver aqui em Maryland, vem aqui, conhece. Pede pra falar com a Emily, que fala português. Pessoa excepcional, fora de série, com atendimento. Ela consegue arrumar até a mesa. Às vezes não tem mesa. Nós tínhamos que esperar hoje até uma hora e ela conseguiu uma mesa pra nós aqui. Pra nós não ficar explorando. Então, isso aí. Tá a dica aí, Emily. Restaurante Chidus. Laurel. Então galera, como entrada é suficiente, ó. Porque vem esses Chidus aqui com molho. A gente pediu como entrada o yuca com chicharrão. É extremamente baratinho. Essa yuca com chicharrão aqui dá na faixa de 15 dólares. O prato que a gente pediu que vai vir logo em Siniguita é farritas de carne assada. Que é arroz, feijão, o que mais? Avocado. Avocado. Vem mais uma saladinha ali. Vou mostrar pra vocês logo em seguida aí. Olha que legal, galera. Falou que tava com vontade de dar um beijo no mexicano, ó. Agora pode beijar o mexicano agora. Que viagem é essa, velho? Então esse aqui, galera. Olha o prato, ó. É... Parritas de carne assada. Parritas de carne assada. Olha que bonito, galera. Então vem aqui um feijãozinho com arroz. Uma carne assada com cebola, temperinho, tomate. Vinagrete. Vinagrete. Muito bom, ó, galera. Vale a pena, ó. Isso aqui, quanto custa 20 dólares o prato? 23. É, 23, 24 dólares cada prato desse aqui. Vale muito a pena. Tá um pouquinho crua nossa, hein? Uma boa passada. Bem boa passada. Meu Deus. E a tua, Jennifer? Tá bom. Galera, eu esqueci de mostrar pra vocês que vem essa massinha, ó. Que que tem dentro? Eu coloquei carne e vinagrete. E a Jennifer também, né? Tô botando tudo. Tá botando tudo. Ó, a Jennifer tá botando tudo ali dentro. A Jennifer é mais com milô, né? Essa massinha aqui, galera. Veio junto, ó. Olha aí, galera. Quando alguém tá de aniversário, ó. Olha aí, ó. Olha a festa, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quando alguém tá de aniversário, eles fazem os felizes cumpleanos. O pessoal tá animado hoje aí, galera. Olha aí, ó. Tô animadão aí hoje, ó. Olha aí, Jennifer. Ainda tem bastante pra comida ainda, hein? Vamos lá, vamos lá, Denise. Ainda tem no prato ainda, hein? Não, e é suficiente, ó. Nem vencemos a comer tudo aqui, ó. Uma coisa bem comum aqui nos Estados Unidos é... Sobrou comida, pedir uma bag pra levar, pra levar. Então, é bem comum entre os latinos e entre os americanos. É de praxe, sobrar comida, coloca na bag e leva embora. Olha aí, de novo, galera. Tem até um pandeiro lá, galera, ó. Outra coisa que é costume aqui, se você for tomar outro refrigerante ou comer algo mais, eles trazem um prato novo. Eles não colocam no mesmo copo e também não colocam no mesmo prato. É sempre um copo novo e um prato novo. Limpo. Ó, galerinha. Então, aqui, ó. Veio a conta. A nossa janta deu, ó. Aqui, vocês podem ver, ó. 79... 78 com 74. Esse eu vou dar junto. Eles trazem aqui, você coloca o cartão ou o dinheiro, ela leva lá e depois trata pra você. Aí, galera. Todo dia tem uma promoção aqui, ó. Na segunda-feira, a promoção do dia é a parritas. Ó. Terça-feira é os tacos. Vai ter aqui, ó. Nas Saturdays e Sundays são promoção de lanches. Atrás também tem? Não. E atrás são as sobremesas, ó. Baratinhas as sobremesas, ó, galera. Aí, galera, ó, o restaurante é esse aqui, ó. Chidos em Lauro, ó. Então, tipo, a portuguesa é Chidos ou Chiros ou Chidos. Como quiser seletrar. Aí, ó. Chidos. Ó, tem até a segurança ali, ó. Chegou a polícia. Chegou a segurança, ó. Denise está bêbada, ó. Denise está bêbada. Está bem, Jennifer? Com aquela bebida? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já estamos aqui em casa, já. Olha aqui, ó. Inclusive, a dona Mayla aqui, ó. Já saiu pra rua aqui pra fazer o seu xixizinho. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Compartilhem. Tchau, tchau. Jennifer. Diz o Instagram. Jenny Sortica. Ó, Jenny Sortica. Quanto é o Instagram, amor? Denise Simas. Ó, e o teu, Mayla? Não, a Mayla ainda não tem. Então é isso, galera. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Agora não estou mais viajando. Então eu estou fazendo outros tipos de conteúdo pra vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.